Olá, como vai? Aqui estamos novamente para mais um programa Dicas Caseiras. E no nosso programa de hoje nós vamos ensinar costurando uma bermuda que você nota que ela está com a perna descosturada. Você vai sair, você quer sair com essa bermuda, então você nota que ela está com a costura desfeita. Olha aqui, está vendo? É pequeno. O ideal seria você passar na máquina de costura. Mas como o nosso público-alvo são as pessoas que não têm máquina de costura em casa, pessoas que moram sozinhas, estudantes, aposentados, recém-casados, pessoas que trabalham fora, a pessoa que adquire sua independência financeira, está montando uma casa. Essas dicas, assim, são para essas pessoas, são para todas as pessoas, mas são mais direcionadas para você que está começando agora a comandar um lar. Então, você quer sair com essa bermuda? Poderia ser uma calça, poderia ser uma camisa, estivesse do lado descosturado. O procedimento é o mesmo, tá, gente? Aqui na perna, mas se fosse uma camisa, poderia ser também do lado da camisa, fosse um vestido. Se fosse uma calça comprida também, poderia ser, se fosse na perna. Esse tipo aqui, o descosturado, qualquer roupa que você tenha, se descosturou desse tipo assim, desse jeito, esse procedimento que eu vou ensinar é o mesmo usado em todos eles. Você vira do lado avesso a peça de roupa, porque você nunca vai costurar do lado certo, você sempre tem que virar. Qualquer peça de roupa, que você for fazer um remendo, costurar mesmo na máquina ou a mão, você tem que virar do lado avesso. Então, você viu, olha, dá para notar bem que a bermuda está descosturada, olha. Aqui, olha aqui o buraco, ó, ficou o rasgo, vendo? E é muito simples, muito fácil. Se você for levar para o ateliê, para a costureira profissional, vai demorar muito para te entregar e você quer sair hoje ainda com essa roupa. Então, nós vamos, primeiramente, como eu sempre falo em nossos vídeos, você tem que ter o material à mão. Por exemplo, olha, essa bermuda que nós vamos aqui costurar, é uma bermuda escura. Então, você não pode pegar uma linha vermelha, você não pode pegar uma linha amarela, entendeu? Tem que ser uma cor mais aproximada da cor do tecido que você vai usar. Poderia ser o azul marinho, e poderia ser preto, poderia ser marrom, uma cor escura, tá, gente? Não pode ser uma cor gritante, berrante, não. E a coisa que eu sempre falo, é bom você ter em casa um agulheiro, porque esse agulheiro faz muita falta, gente, porque tem agulhas pequenas, grandes, de acordo com o tecido que você for costurar, é o tamanho da agulha que você vai usar, tá? Aqui tem uma agulha grande maior, olha aqui, ó, tem essa maior aqui, e tem essas menores. E a linha também, é bom você ter, pelo menos, umas sete cores de linhas diferentes. Eu tenho mais, tem muita linha aqui, porque eu costuro. Mas pra você, como dizem, você tem que ter, pelo menos, as sete cores do arco-íris. Porque você não sabe o tecido que você vai precisar de costurar, aí você tem que procurar a cor que mais se aproxima. Eu tenho esses fones de linha aqui, porque eu costuro muito. Mas você pode usar esses retros de linha, que são baratos, você pode ter em casa. Então, você pode ter uma cor branca, preta, vermelha, amarela, cores variadas assim. Pra você ter a mão na hora de precisar. Então, você pega, pra costurar este rasgado, você vai pegar uma agulha de tamanho médio, tá? Vamos supor que você nunca costurou nada, tá, gente? Você nunca costurou nada. Então, você vai pegar uma linha escura, pra você fazer esse serviço de costurar o rasgado na perna da sua bermuda. Poderia ser uma calça, poderia ser um vestido costurado, assim, do lado que descosturou. Então, você vai pegar, mais ou menos, pelo tamanho aqui que você vai ter que costurar, você vai pegar, mais ou menos, uns 60 centímetros de linha. Aí, você corta, mais ou menos, tá, gente? 60 centímetros. Não precisa ser certo, não. É mais ou menos assim que você pega. Aí, você, olha, nunca costurou. Você nunca pegou uma agulha numa linha pra poder costurar, tá? Então, vamos fazer isso. Um exemplo. Se você já souber, muito bem, mas se não, você vai prever agora. É uma coisa muito simples, mas pra quem nunca fez, você pega, olha aqui, tá vendo o buraquinho da agulha? Você enfia a linha, ó, no buraquinho da agulha, assim, ó. Viu, gente? Transpassa a linha na agulha. Você vai, assim, até as pontas se encontrar, ó. Vai puxando até as linhas, assim, as pontas se encontrar. Você une as duas pontas. Você vai usar linha dupla. Você vai usar as duas linhas, tá, gente? Ó, porque é uma costura que tem que ser bem reforçada. Se fosse uma costura simples, uma coisa bem pequenininha, uma coisa assim que não precisasse das duas linhas, você usava uma linha só. Aí, você daria um nó numa linha só. Ó, um nó é assim que você dá, ó, numa linha só. Mas como nós vamos usar as duas linhas pra ficar uma costura bem reforçada, Então, você pega, une as duas pontas, olha, puxa assim, numa extremidade das duas pontas, na outra está a agulha. Entendeu? Aí, nesta ponta aqui, você dá dois nós. Um nó já segura, mas eu gosto de dar dois nós pra reforçar. Porque eu não gosto se você faz uma costura e depois descostura por algum motivo. Tá? Se você quiser também dar mais um nó três, pode dar também, tá? Três nós são suficientes. Ó, ficou um nó grande assim? Ficou bem reforçado? Ó, bem reforçado mesmo. Porque você, na costura da perna, pra não desmanchar, quando você estiver na rua, andando, ou sentando em algum lugar, desmanchar. Que o ideal é passar na máquina. Se você usar a máquina de costura, ó, no instantinho, a máquina de costura passa aqui, ó, fechou e pronto. Na mão, você tem que fazer uma coisa bem reforçada, pra não te deixar, depois, em dificuldade, desmanchando a costura na rua, onde você estiver. Então, pra começar, você vai ver onde começou a descosturar. Olha, então, nós vamos ver que começou a descosturar daqui, ó. Então, você faz o seguinte, do lado avesso, tá vendo? Tá do lado avesso, olha. Você passa a agulha, ó. Passa a agulha. Vocês estão vendo que o nó que eu dei aqui na ponta, segurou a linha. Se você não tivesse dado o nó aqui, a linha passava direto. Tá vendo? O nó segurou a linha. Como você estava costurando a mão, não é a máquina, você vai fazer o seguinte, você vai caminhando com a costura, devagar, assim, como se estivesse costurando na máquina, ó. Do lado, e bem pertinho, assim, ó. Caminho reto, ó. Pertinho, ó, pra caminhar, ó. Assim. Assim. Tá dando pra vocês verem, gente? Olha, muito simples. Olha, vocês vão colocando assim, ó. Como se estivesse em linha reta, vai caminhando em linha reta, enfiando a linha assim, ó, agulha dentro do tecido, ó. De um lado e do outro, ó. Assim. Tão acompanhando, né, gente? É muito simples. Eu tô fazendo devagar, pra vocês aprenderem. Depois que vocês estiverem em prática, no instantinho, vocês fazem isso rapidinho mesmo. Ó, tá caminhando, olha, comecei aqui, ó, o nó, o nosso nó está aqui, aonde já está a costura. Vamos andando assim com a costura, ó. Bem pertinho. Que aí fica parecendo mesmo a costura à máquina, ó. Muito simples, muito fácil de fazer. Não tem segredo. É só ter muita paciência. De um lado, do outro. Qualquer tecido, assim, que você for fazer, qualquer calça. Se descosturar na perna, o procedimento é esse. Tem que ser uma coisa muito reforçada. Porque senão, na hora que você for sentar, pode descosturar. Costura na máquina é mais seguro. Mas eu estou atendendo a pedidos de pessoa que não tem máquina de costura em casa. E não é todo mundo que tem máquina de costura em casa. Geralmente, são só costureiras mesmo. Dona de casas que costura para o lar. É que tem a máquina de costura. Vocês estão vendo, gente? Olha, aí eu cheguei aonde... Tinha começado a descosturar. Daqui pra cá, ó, não desmanchou. Daqui pra cá tá costurado, ó. E não tem nenhuma ponta sobrando aqui, não. Ó, tá direitinho, tá vendo? Aí eu faço... O arremate, ó. Cheguei até aonde terminou a costura. Eu faço o arremate agora, ó. Eu já ensinei em vídeos anteriores como faz o arremate, ó. Você enfia a agulha assim na costura. Você vai puxando a linha até ficar só uma argolinha. Tá? Já tô fazendo bem devagar pra vocês me acompanharem. Não é difícil, não. Depois que vocês acostumarem, não é difícil. Você deixa só essa argolinha aqui, ó. Tá vendo? Vão puxando até ficar essa argolinha. Quando fica essa argolinha, você passa por dentro dela, ó. Vou fazer de novo agora. Ó. Vamos dar outro nó. Você puxa... Aí quando... Às vezes, olha aqui. Às vezes você puxa muito rápido. Aí a argolinha não fica, não. Ó. Tá fácil, gente. Olha. Quantos mais nós você der, melhor. Você pode dar uns três, quatro nós. Tá vendo? Você deixa assim, ó. Aí quando fica essa argolinha aqui... Você passa por dentro da argolinha, ó. Não é difícil. Eu tô fazendo devagar pra vocês entenderem. Aí você acabou de costurar o pedaço aonde está descosturado. Mas você pode notar que a roupa tem um chuleado. Essa roupa aqui tem um chuleado. Isso aqui chama um chuleado. É pra poder reforçar a costura. Chuleado é essa costura que tá aqui, ó. No caso, nessa bermuda, esse chuleado está em cor branca. Mas já faz parte do modelo da roupa. Sabe? Então, mas nós podemos fazer as marinhas também de qualquer cor, tá? Uma cor escura. Então, acompanhando a cor branca. Mas você pode fazer a cor escura também. Esse chuleado você faz assim, ó. Você dá vários nós, ó. Você começa assim. Você anda um pedacinho. Você estica ali um pouquinho. Mais ou menos assim, um meio centímetro. Assim, bem pertinho. Aí você dá outro nó. Você vai caminhando. Olha, gente. Você não tá parado no lugar, não, ó. Você vai andando, olha. Sempre você pega essa parte pequena assim, ó. Parece difícil, gente. Mas não é. É muito fácil. É só ter paciência. Eu tô fazendo devagar, ó. Pra vocês verem. Mas depois que você tiver a prática mesmo, num instantinho vocês fazem. Olha aqui, ó. Vocês estão caminhando. Não tá costurando, dando nó no mesmo lugar. Vocês estão vendo, ó. Eu comecei a chulear. Isso aqui chama chulear, tá? Você pega essas duas pontas que estão soltas. E você costurou. Agora você tá juntando essas duas pontas aqui da beirada, ó. Para não ficarem abertas, tá? Porque aqui está chuleado. Então, você vai chulear também. Se você quiser, pode colocar uma linha branca pra chulear. Mas não precisa, não. Pode pegar mesmo a linha que você já fez a costura. Ó, eu estou caminhando, ó. Eu não estou dando nós no mesmo lugar. Tá vendo, ó. Isso chama chuleado. Você vai caminhando assim, ó. Caminhando é o modo de dizer na costura. Com agulha. Você coloca a agulha aqui, ó. Aí você mais um pouquinho adiante. Você está caminhando com agulha. Em costura é isso mesmo que se fala, ó. Você faz assim, ó. Depois, quando tem prática, você vai fazer assim, rapidinho, ó. Rapidinho você vai fazer isso, ó. Rapidinho. Eu estou fazendo devagar pra vocês verem que tem que deixar essa agulhinha. Ó. Aí eu já cheguei aqui onde está o chuleado da roupa, da bermuda. Tá vendo? Cheguei até o próximo nó onde eu comecei a costura. Tá vendo? Ó o nó que nós começamos a costura, tá aqui, ó. Aí eu pego, dou mais dois nós pra terminar. Tá vendo isso daqui, ó. Ficou bem reforçado. Por dentro, do lado avesso. Aí você corta, ó. Eu dei dois nós pra terminar. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos a costura à mão reta. Aqui, essa parte está descosturada. Nós costuramos aqui. E depois, com a própria linha que você costurou aqui, você foi chuleando assim, ó. Fazendo, dando nós pra prender essa parte da... Da ponta da costura. Tá vendo? E ficou muito reforçado. Muito resistente. Agora nós vamos virar do lado avesso. Na perna que costurou. Ó. Pra vocês verem, ó. Nós costuramos aqui, ó. Vou virar devagarzinho pra vocês verem, ó. Que a mesma perna, ó. Aqui. Tá vendo? Pra vocês não pensarem que é outra peça de roupa, ó. Você costurou aqui. Aí você vira, ó. Olha aqui onde você costurou. Me fala se tem alguma diferença. Se está aparecendo onde você costurou do lado de fora. Está vendo, mim? Olha aqui. Aqui é o lado de fora da bermuda. E aqui é o lado que você costurou por dentro. E está muito reforçado, gente. Ó. Estou puxando, ó. Fazendo pressão. Estou puxando, ó. Aí, ó. Não está desmanchando. Ficou bem firme mesmo aqui, ó. Nem parece que você costurou a mão. Você pode, simplesmente, você pode sair com a bermuda à vontade, porque ela não vai descosturar. Você pode usar sem susto, porque ela está bem costurada. Olha aqui. Agora eu te mostro, olha. Me fala que você se dá pra ver onde você costurou, não é? Está vendo? Foi costurado aqui, ó. E não parece. Está igualzinho. Está muito reforçado. Aí, você pode, simplesmente, sair e usar a sua roupa. Se for calça comprida, também, que descosturar, você pode fazer assim. Se for um vestido, uma brusa. Brusa, costuma muito descosturar. Do lado, assim, da brusa, costuma descosturar, gente. Olha, do lado, assim, ó. Ou, às vezes, assim, no ombro. Quando for no ombro, também, você usa esse mesmo procedimento, tá? Você faz do mesmo jeito. Qualquer costura reta e descosturar, você faz o mesmo procedimento, tá? Você usa esse mesmo método pra costurar qualquer costura reta, de qualquer roupa, de qualquer tecido, e descosturar, tá, gente? Então, por hoje é só. Então, gente, eu agradeço a atenção de vocês. Obrigada por me assistirem. Acesse meu canal, Jane Loures. Inscrevam-se. Que a partir do momento que vocês se inscreverem, quando eu postar qualquer novidade, dicas caseiras, dicas culinárias, dicas de costura, qualquer coisa que vocês pedirem sugestões. Se eu tiver a altura de poder ensiná-los, eu posto lá na internet, posto. E vocês podem lá receber as dicas se vocês se inscreverem no canal Jane Loures. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Obrigado mesmo por me assistirem. Um abraço pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.